E aí camboi do YouTube, tranquilo? Deixa eu prestar atenção aqui nessa saída, que essa saída aqui é o Pipoco Vocês viram lá o rolezinho com eu e o Heli Vitor? É, teve gente que foi no meu canal perguntar se ele era meu filho, não, ele não é meu filho, ele é como se fosse um sobrinho Eu considero ele como se fosse um sobrinho, né, filho de um grande amigo meu e considero muito eles Aí eu e ele vai começar uma série de vídeos que é o seguinte Pensamento por telepatia, assunto por telepatia Aí a gente vai tá fazendo vídeos da seguinte forma, eu vou falar um assunto e vou passar a bola pra ele E vou indexar o vídeo dele no meu canal e ele vai indexar o meu vídeo ao canal dele Aí isso aí é mais ou menos surpresa, vai começar hoje, hoje vai ser uma das primeiras gravações, vamos ver se vai dar certo Beleza, aí eu quero que vocês participem dessa brincadeira aí Então vai ser uma... vai ser um prazer dividir esse... Essa nova... esse novo módulo de fazer vídeo com vocês Eu não... eu ainda não vi nenhum modo vlog e ninguém fazendo esse tipo... Como eu e ele e a gente vai fazer Eu tive essa ideia ontem à noite Ontem de noite eu... porra bicho... Aí eu liguei pra ele, Vitor, bora fazer assim, assim a saga Rapaz, será que vai dar certo de porra? Só vai dar certo se a gente tentar fazer, entendeu? Então, porra, velho Aí eu já vou perguntar a ele agora Agora, ele não tá aqui comigo, galera Tá vendo? Não tem ninguém aqui comigo Então eu já vou perguntar a ele aí agora O que é que ele acha Hein, Vitor, o que é que tu acha aí, velho Desse módulo novo de a gente fazer vídeo Responda aí, fala aí, velho Pois é, galera É, o que ele acha é isso aí, velho Vamos... Vamos respeitar a opinião de cada um, né E o vídeo tá certo aí Vamos ver o que é que vai enrolando aí daqui pra frente Então, toda vez que eu perguntar pra ele Alguma coisa, ele vai responder do outro lado Certo? E toda vez que ele perguntar Pra mim O que é que eu acho de um assunto Ou algo que a gente tá conversando E eu passo a bola pra ele Ele vai responder Vai ser nessa mesma tomada Nessa mesma linha Entendeu? Eu deixo... Eu faço a deixa pra ele Pergunto a ele Ele me pergunta Aí você vai ver um vídeo É... Indexado ao outro Então, é esse módulo aí Que vocês estão vendo, bicho Se vocês gostaram Tá bom? Deixa aí Vai comentando aí embaixo Deixa a descrição E outra, galera Dá uma ajuda a gente aí, bicho Compartilha os vídeos aí Divulga nas redes sociais E... Pô... O canal do Relivito Ele tá indexado ao meu canal Tá? Ele tá lá nos meus favoritos Então, se vocês quiserem sempre Achar o canal dele Vai lá na minha página Tá? Vai tá sempre lá E o Relivito Ele tem vários tipos de vídeo Ele fala de todos os assuntos Que eu falo também aqui em Atlanta Ele, como tá andando mais do que eu De moto É... Ele é uma pessoa... Vai ser bem legal Vocês estarem vendo o vídeo dele também Entendeu? Vai ser massa, pô Vai ser mais um motovlog Né? Porque ele... Desde então Ele só tava fazendo vídeo Pô... Nas festas que ele ia Na... Na... Pô... No... Como é chama? No helicóptero Ele filmando lá Os voos Entendeu? E falar disso É... Vitor Como é que é? Qual é a tua sensação De voar Sobre Atlanta? Me diz aí Fala aí Responde aí Pois é, galera É lindo, né, bicho? Eu também me emociono Quando eu vou Sobre Atlanta, bicho E... Pô, Vitor É... 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 Realmente Atlanta É muito bonito, porra De cima E... Espero Ter a oportunidade De novo De voar contigo, velho Então... Pô, galera É... Atlanta é bonito, bicho E tudo Pena que a gente, assim Não tem tanto Pelo menos eu Não tô com tanto tempo Pra mostrar Alguns lugares especiais Pra vocês, né Algumas coisas que eu faço Assim, por exemplo Eu fiz uma viagem Pro TDC Esse final de semana Aí... Tá lá, né No meu canal Uma viagem lá Mostrando Um lugar lá Fiz até Uma filmagem com drone Se vocês quiserem ver Depois lá Vão lá no canal E ver Tem mais vídeos lá Então é isso Então é isso galera Vou deixando esse Abraço pra vocês Tá Fiquem com Deus Vou passar a bola Pra Vitor Aí também Se despedir de vocês E fica esse vídeo Mais ou menos Curto aí E legal Se vocês gostaram Se vocês gostaram Dá um toque aí Hein Vitor Pede pra galera Deixar o toque aí Dá um toque aí Também, né E esse vídeo Vai estar simultaneamente No meu canal E no canal dele Valeu galera Aquele abraço Valeu Vitor Pela participação E... Até o próximo vídeo Vai lá Vitor Comenta aí Até mais E...